Hora do Faro Oi galera da internet, tudo bem? Hoje eu tô aqui nos bastidores da Hora do Faro com o Nego do Borel que vai participar hoje do nosso programa e hoje eu tô aqui com uma brincadeira muito legal Vambora? A gente tem aqui alguns emojis e eles vão mostrar qual é a música de sucesso do Nego do Borel Será que você daí de casa também vai descobrir qualquer? Essa aqui Qual que você acha que é? Caraca, e agora? Eu me deixo sozinho ou não? Será? Será? Pode mostrar? Pode mostrar? Eu me deixo sozinho? Não Vou mostrar Ah, menina A menina ficou Tão fácil Vamos pra próxima? Tem mais uma aqui Essa aqui Essa tá fácil, cara Você é de casa? Será que é essa mesmo? Pelo menos é essa Vamos lá? Acertou, acertou Mais uma, mais uma Vamos embora Você bateu meu coração Ah, essa é muito fácil Essa é muito fácil, né? Muito fácil Mais uma, mais uma Ih, essa aqui Tá difícil? Você é de casa, sabe? Essa tá bem difícil Essa é difícil? Vamos mostrar então? Será que você de casa já sabe qual que é essa? Qual que é essa? Pode mostrar? Será que você não me deixe sozinho? Será? Vamos lá? Não, me deixe sozinho Demorou, mas chegou Tem mais uma? Será? Não, né? Sei, tem? Não Enfim, um de recado para o Fari Fari, tô muito feliz de estar aqui Participar mais uma vez do seu programa Vim aqui na sua casa Nessa casa maravilhosa E é isso aí Adorei participar da brincadeira aqui E até o palco Tamo junto É isso aí, gente Daqui a pouco tem Neve no Coral No palco da hora do Fari Beijo Hora do Faro No palco da hora do Fari No palco da hora do Fari E é isso aí, gente